Música 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 Salve, salve minha rapaziada, eu sou o Tato Esteve E hoje com mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês E rapaziada, hoje chegou o grande dia né cara Depois de tanto tempo aí peleando com o prêmio Chegou o mais esperado pra mim no dia aí de ver o prêmio pintado galera O prêmio já tá ali na frente, eu ainda não vi Eu quero gravar minha reação, ver como que o prêmio ficou Então pra mim tá sendo um dia rapaziada muito especial aí Que depois de tanto tempo né galera Pelejando, pelejando atrás pro prêmio ficar pronto E pra essa pintura acontecer Hoje chegou o grande dia galera E é hoje que eu vou ver o prêmio pintado E vocês vão ver junto comigo que eu vou gravar minha reação Vendo como é que o prêmio ficou, beleza? Então bora lá minha rapaziada Se você já tá gostando do vídeo, se você quer ver esse prêmio rodando logo Já deixa aquele like, se inscreve no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo do canal Que agora vai ter bastante conteúdo bem legal do prêmio Que vai ter parte de mexendo com os bancos do prêmio Parte de tapeçaria, mecânica, parte elétrica E tudo que tiver que fazer no prêmio Eu vou te mostrar aqui no canal, beleza? Então se você já tá gostando do conteúdo Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like E deixe seu comentário pra ver o que você achou da pintura do prêmio, beleza? Então bora lá mostrar como é que o prêmio ficou galera Vamos lá Vamos lá Olha como é que o bicho tá entendo É louco, é louco É louco, é louco Cabeça baixa É, fica tranquilo Espero, espero Cabeça baixa Para 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 Boa vez É louco Nem eu não imaginava Caralho E a expectativa que tava Superou Vem Tchau 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 E aí 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 E aí